O acidente aconteceu por volta das 7h20 da manhã, na Avenida Beiramar, na região central de São Luís. A colisão foi em frente à sede da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. De acordo com informações repassadas pela SMTT, a condutora do carro, modelo HB20, identificada por Larissa Santos Coelho, seguia no sentido Camboa Centro Histórico, quando colidiu com um outro carro que estava estacionado na porta da SHPP. O veículo é de propriedade de um delegado que presta serviço na Superintendência da Polícia Civil. O delegado Leonardo esteve no local, mas não quis gravar com a nossa equipe. O gol estava estacionado e o HB20 chocou-se nele, projetando ele sobre o muro. O gol é do delegado? Positivo. No momento do acidente, chovia. A polícia militar e agentes da SMTT atenderam a ocorrência. Possivelmente a alcoolemia, né? Possivelmente a alcoolemia. E, portanto, vocês estão aguardando o que aqui, então? Nós vamos fazer o levantamento pericial e a CPRV está vindo para tomar os procedimentos.